Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado a que chotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio falaremos sobre uma inacreditável história, dessas que só poderiam acontecer no Brasil. Imaginem a incrível coincidência. Um diretor do Ministério da Saúde vai a um restaurante para tomar um shopping casual. O estabelecimento fica dentro de um shopping, mas os seguranças não percebem a aproximação de um vendedor ambulante. O marreteiro se aproxima do figurão e diz, E aí, vai uma AstraZeneca, chefia? Pois é. Dessa insólita conversa, surge uma negociação para o fornecimento de 400 milhões de doses de vacinas para o governo brasileiro. Difícil de acreditar, não é mesmo? Pois foi mais ou menos assim que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, descreveu o seu encontro incidental com Luiz Paulo Dominguete, cabo da Polícia Militar de Minas Gerais e revendedor de vacinas nas horas vagas. Aquele que relatou à Folha de São Paulo ter recebido um pedido de propina de um dólar por dose de vacina. Estão lembrados? Atordoada com a avalanche de denúncias de corrupção que abalam o seu mito, as milícias bolsonaristas resolveram partir para o contra-ataque e apresentam a denúncia de que o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, está metido em um esquema de rachadinha. Fomos conferir essa história e acabamos esbarrando em outra denúncia, um tanto mais verossímil, digamos assim. Preparados para o freak show? Então retirem logo as crianças da sala e reforcem a sua dose de antiácido que o programa já vai começar. A história toda parece um conto de realismo fantástico. Endividado, um policial militar de Minas Gerais arruma um bico de revendedor de vacinas. Logo de cara, consegue um feito que a Pfizer demorou meses para obter. Um encontro com um representante do governo para negociar a venda de centenas de milhões de doses de vacinas. O empreendedor policial esbarrou, porém, em um velho hábito de Brasília. Segundo ele, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, solicitou propina, um dólar por dose. Espantosamente, uma empresa americana, a Davat Medical Supply, confirmou que o PM estava intermediando a oferta de 400 milhões de doses da vacina produzida pela AstraZeneca. E-mails trocados com o governo confirmam essa nebulosa negociação. Convocado a depor na CPI, o diretor do Ministério da Saúde, acusado de receber propina, confirma que se encontrou com o policial Dominguete, mas esclareceu. Ele estava ali, por acaso, tomando um chope com um amigo, quando o revendedor apareceu do nada. É comum, principalmente em Brasília, você vai em algum evento, você vai em algum restaurante, você está à mesa e, eventualmente, juntamente com o seu amigo, juntamente com outra pessoa, tem alguém que tem algum tipo de relação com o Ministério. E não sabe como foi marcado o encontro? O meu? Este encontro? A minha agenda com o meu amigo para tomar um chope foi marcado por telefone entre nós. Você acha que os outros apareceram por acaso lá no restaurante? Eles não tinham combinado com alguém que participou do encontro? Eu tinha uma reunião com um amigo nesse restaurante. Quem era o amigo? José Ricardo Santana. Na sequência, o coronel Blanco chega com este senhor, que, posteriormente, foi identificado como Dominguete. Era só um chope casual. Quem nunca passou por uma situação dessas, não é mesmo? Você está lá tomando um chope com a rapaziada e aparece um ambulante oferecendo vacinas? Enfim, Roberto Dias diz que o encontro foi sem querer querendo e acrescentou que não pediu propina coisa alguma. Mas, ao se defender, acabou expondo a chamada ala militar do esquema, ao dizer que todas as negociações de vacinas estavam centralizadas no coronel Elcio Franco, então secretário executivo do Ministério da Saúde. O secretário executivo saiu hoje muito complicado dessa reunião. Muito complicado, muito complicado. Porque ele é responsável por tudo isso, por todas essas coisas que aconteceram. Eu não escolho empresa que vende vacina para o Ministério da Saúde. Então nós temos que investigar isso, ele tem que voltar aqui. O coronel Elcio Franco foi nomeado pelo ministro-general Eduardo Pazuello. E, segundo o diretor acusado de pedir propina, ele teria trocado até mesmo seus coordenadores por militares da confiança da cúpula da saúde. Foram alteradas a coordenação financeira, que é o tenente-coronel Marcelo Costa, se eu não me engano, no nome desse, e alterada a coordenação de logística, que é o tenente-coronel Alex. Teve autonomia de gestão durante a gestão do ministro Mandetta. Passando para a gestão do ministro Pazuello, a secretaria executiva fez, em relação às suas diretorias, modificações, interviu diretamente. O secretário executivo era o senhor Elcio Franco. Sim, senhor. Foi esse tal coronel Blanco quem teria levado o revendedor de vacinas até ele, acrescentou na oitiva. Acusado de falso testemunho após a CNN Brasil revelar um áudio, no qual Dominguete afirma um interlocutor que já tinha um encontro marcado com Roberto Dias, o depoente acabou recebendo voz de prisão pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz. Senador, eu já dei todas as chances para a vossa senhoria. Me dá uma chance, presidente? Não, não dou agora. Não, mas é importante. Não, não vou dar. Mas mesmo senador levantar a CPI? Não vou dar porque ele vai ser recolhido agora pela polícia, o senador. Ele está mentindo desde manhã, dei chances para ele o tempo todo. Perfeito, senhor presidente. Eu pedi por favor, pedi várias vezes, senador Randolph, e tem coisas que não dá para admitir. Aziz também lamentou a existência de uma banda podre das forças armadas metida nessas negociatas. Você foi sargento da aeronáutica? Sim, senhor. Foi. Conhece o coronel Guerra? Olha, vou dizer uma coisa, as forças armadas, os bons das forças armadas devem estar muito envergonhados com algumas pessoas que hoje estão na mídia, porque fazia muito tempo, fazia muitos anos que o Brasil não via membros do lado podre das forças armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. Fazia muitos anos. A declaração do senador comoveu o ministro da Defesa e os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Mas, em vez de a turma se pronunciar prometendo uma rigorosa investigação sobre essa tal banda podre exposta pela CPI, o oficialato produziu uma nota de repúdio, dizendo que não aceitaria esse tipo de ataque leviano e reforçando a importância das forças armadas para assegurar a estabilidade do país. Ora, ora, vejam só. Seria esta uma ameaça de golpe? Por que, então, mencionar a estabilidade do país na tal nota de repúdio? A propósito, Omar Aziz, o presidente da CPI, tem sido alvo recorrente de fake news espalhadas pelas milícias digitais bolsonaristas. Prestem bem atenção neste vídeo que anda sendo compartilhado no WhatsApp pela turma. Nós não queremos aprofundar investigação sobre desvio de recursos, sobre corrupção. Pois é, o vídeo dá a entender que o senador não está interessado em apurar corrupção coisa alguma? Pior, é cínico o suficiente para admitir isso publicamente em uma sessão ao vivo da CPI, não é mesmo? Pois bem, agora vamos mostrar a vocês um trecho um pouco maior desta mesma declaração. Só um minutinho, senador líder Fernando Bezerra. Acontece o seguinte, todas as vezes que o senador Eduardo Girão, e não é uma vez, é todas as sessões, ele fala um discurso que nós não queremos aprofundar investigação sobre desvio de recursos, sobre corrupção. Tá certo? Sempre ele faz esse discurso e fica aqui parecendo que eu quero proteger alguém. E eu não estou aqui para proteger ninguém. E aí pessoal, continuam achando que o presidente da CPI é um defensor de corruptos com base nesse vídeo? Pois é, é assim que funciona a indústria da mentira, produzindo grosseiras falsificações que encontram terreno fértil nas redes sociais. Algumas cascatas são mais elaboradas, frases retiradas de contexto, documentos manipulados. Outras são bem mais toscas, como a acusação de que o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI, embolsou o salário de um funcionário de gabinete. E como prova, é apresentado um recibo. Só que o recibo é do aluguel de um imóvel em Macapá, onde o parlamentar tem um escritório político. Aliás, quem seria idioto o suficiente para assinar um recibo de uma propina? De algo ilegal? Eu, deputado fulano, recebi x milhões de reais da empresa Y. Ah, vá. O pior é que os beócios compartilharam essa baboseira tantas vezes que a história foi parar na lista dos assuntos mais comentados do Twitter. E o curioso é que nesta semana apareceu sim uma denúncia muito grave sobre rachadinha. O caso foi revelado pelo portal UOL e não se baseia em um recibo fajuto de aluguel. Na verdade, o caso envolve um ex-deputado chamado Jair Messias Bolsonaro, hoje presidente da República, e a prova apresentada é um áudio de uma ex-cunhada do capitão. Dá uma olhada. E o André dava muito problema aí, porque o André nunca devolveu o dinheiro certo que tinha que ser devolvido, entendeu? Tinha que devolver seis mil, o André devolvia dois, três. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, ó, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo aí, mandam eu ficar quietinha, não sei o quê, tal, entendeu? É esse negócio aí. O tio Hudson também, já até tirou o corpo fora, porque quem pegava bolado era ele. Quem me levava e me botava no banco era ele. André é o marido dela, irmão de Ana Cristina Siqueira Vale, que foi casada com Bolsonaro por quase dez anos. Já o tio Hudson, vejam só que coincidência, é um militar da reserva do exército. Trata-se do coronel Guilherme Santos Hudson, que foi colega de Bolsonaro na Academia Militar de Agulhas Negras. Mas, claro, nada disso é verdade. A mídia distorce tudo, dirão os fiéis seguidores de Bolsonaro. Verdade, verdade mesmo. É só aquilo que o tio Valdemar compartilha no WhatsApp, não é não? Bem, e no programa da semana passada, sobre o pangaré de Troia enviado à CPI da pandemia, nós recebemos mais de novecentos comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E a Regina Lúcia diz... Olha, realmente o governo demorou muito tempo para começar a se mexer e comprar vacinas para a população. Mas o contrato da Covaxin foi sim assinado, e inclusive foi comemorado pelo Ministério da Saúde em suas redes sociais. Confere lá no perfil deles. E o José Kleber afirma... Você é um picareta pago pelos esquerdopatas para mentir. Cansalha! Cansalha? Bom, eu acho que o José Kleber estava um tanto cansado quando escreveu esse comentário. Já a Maria roga sua praga. E você, seu comunista satânico que usa brinco satânico, fofoqueiro não entra no céu. Bom, minha cara, dependendo da turminha que tiver por lá, eu não faço questão de entrar nesse lugar que você chama de céu não, viu? E a Elsa arremata... Nossa, quanta besteira! E eu perdi no meu tempo? Pois é, minha cara, você deve ter tempo de sobra. Não contente em perder tempo assistindo um vídeo de besteira, ainda se preocupou em comentar, não é mesmo? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis, uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana. Há várias opções disponíveis, uma delas devem ser 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 uma delas